Ela apareceu, parecia tão sozinha, parecia que era minha, aquela solidão. Já que o bicho tá filmando, toca aquela, toda forma de poder aí, só a introduçãozinha. Pera aí. Eu fiz uma missa, era um pouquinho, escuta, escuta, não é que é a finaça desse cara, é? Aí mudou, foi mal. Vai. Deve haver alguma coisa que ainda te emocione. Perdeu esse aqui mesmo. Deve haver alguma coisa que ainda te emocione. Um garoto bom combate, um gol! 46! Deve haver alguma coisa que ainda te emocione. Deve haver alguma coisa que ainda te emocione. Não importa, velho. Porta, não existe, velho. Porto, porteiro. Deve haver alguma coisa que ainda te emocione.